Uou, 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 uou Yeah, gay, 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 ah Eu cresci numa floresta fazendo minhas visões Eu fui um lutador, eu fiz minhas versões E depois disso dividiram opiniões Pois chamaram o W de assassino de dragões Aê, você quer julgar seu nome por próprio? Irmão, eu acho que isso aí não funciona Enquanto você quer se achar muito egoísta Eu acho que você nos seus versos se emociona Você se acha um vencedor e eu também Eu não acho que você é melhor do que ninguém Mas se você chegou aqui, irmão, também É porque no futuro plantaram por alguém Aê, você acha que você é um dragão que voa Mas você sabe, meu mano, que você tem clones E se você for um dragão, irmão, você é domado Chamando a princesa do filme Game of Thrones Aê, hoje você toma pé, é santa ceia, é sante ceia O W faz isso daqui acontecer Esse é o sol do Amazonas Nem chamas de dragão estariam prontas pra aquecer Direito de resposta, MC Jones, vamos que vamos Oh, vem, vem, vem Oh, oh Não, não é assassino de dragões Vou, vou com teu corpo daqui até eu sou limões Por isso que agora eu vou te quebrar agora Realmente, W, você vai embora Eu não sou o dragão que vai ser domado Eu já saí é da goleira e eu voltei revoltado Por isso que esse cara agora vai ser acabado Realmente, agora vai ser amassado Cadê a rima e ideia? Cadê a punchline? Pensei que ia atacar Só fez o seu freestyle Enquanto as minhas batalhas elas dão o show A minha ideia vale muito mais que flow Essa que você não pega Por isso contra mim agora que você arrega Papo sério, esse é mistério Sem que é meu Freotrones O Jones que é o dono do império Você já foi Não rima nada Que Deus te perdoe Não, mentindo Que Deus te abençoe Pra quem não rimou porra nenhuma Eu vou rimar por nós dois Oh, o Jones volta Realmente, agora o Jones volta E meu pensamento sabe que se solta É porque esse cara só faz drama Cadê a flecha? Não atingiu nenhuma escama aí E é por isso que eu ainda tô intacto E eu ainda me sinto invicto E é por isso que teu rap não faz um pacto E toda vez que eu rio Eu sou muito verídico Írico, sempre nas ideias Por isso que eu faço pra plateia Faço minha própria fé Minha própria assembleia Eu sou dragão Você é lobo expulso da tua cadeia Aqui não tem como Por isso que eu faço Agora te detono Eu rimando O AM é representado Esse já acabou Esse aqui já tá cansado Já foi nessa sessão Ele até falou de dragão Tentação, camaleão Quem sabe assim você vai se adaptar com essa nova geração Vamos que vamos Queria que eu acertasse a escama esse fuleiro Logo ele que quer ser um peixinho Mas é peixe de viveiro Aê Sem conhecimento Não é um dragão Pois ele voa somente pelo momento Eu não ataquei sua nova geração Você que admitiu com essa opinião Pra minha geração É só uma geração Se for antiga ou nova Ela mora no coração Aê É assim que funciona, irmão Ninguém aqui tá querendo Causar uma tal divisão Já que você se acha um dragão Me chama de Sou lúcio Que eu mato esse ancião Aê Esse cara é otário Então você só perde, mano Seu verso é de salafrário O Jones MC vem de Barcelos Mas eu sou Marcelona Sempre eliminando o Marcelo Ah Esse cara aqui sempre foi fraco Pra mim, mano Você só vai ficar no caco Não é uma divisão de gerações Mas eu te peço perdão, irmão Se você não entende opiniões Ô Vamos que vamos Seletivas AM Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Antes de mais nada Muito barulho pra essa batalha Vamos de votação, senhores e senhores Só quem gostou da gima do MCW A minha esquerda faz barulho Calma, calma Só tá Só tá o pessoal daqui da frente, mano 301, 301, 301, 301 Jurados, 3, 2, 1 Vamos de terceiro round Para o ímpio MC Jones começa Vamos que vamos Seletivas AM Vem, 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 vem Mas vem geral, mesma sintonia, pô Vem comigo bem assim, bem assim Levanta a mão pra cima Mas só quem amo rap Conhece Conhece Levanta a mão pra cima Mas só quem amo rap Conhece Conhece Vem no ô Aí ó Agora é sem mimimi pra fazer improvisação Aqui não vai ser fria a batalha na trocação O que vale é conceito de rua Velha e nova E tem um dragão do oeste Que é criado nas tuas E esse cara não aguenta Tenta Só que Jones argumenta E realmente Esse cara aqui só lamenta Tu vai morrer de fome Se teu rap te alimenta Isso é uma trocação Então vem pra conhecer Cês vendo um popó Batendo no junho do blê Aê Hoje a pé é feia Hoje você não vai chegar e jantar Com o W na Santa Ceia É uma trocação Então é round, round Kick, kick Mas não tem por que você chegar e dar xerique Jones, eu te passo a visão A rima não é só você Fazer uma boa construção Mas eu gosto de fazer uma boa construção Quando eu tô fazendo a minha improvisação Dublê do R.A.P. Vou rimar até amanhã Pra mim nunca tem dublê Me chame de Jack Chan Ele é o Jack Eu fiz acontecer Eu fiz a rima mais futura Pra mim só deu trabalho A vida foi mais dura Eu sei que ele quer ser o Jack Chan Mas a rima ele não cura Eu sou o talismã Que sempre você procura Tá beleza Eu arrimo no momento Então pego diamante Pra você voltar no tempo Porque eu faço A rima inteligente O meu futuro é consequência do presente Você não conheceu o que eu queria Não sabe o que eu fazia Então só tá vivendo de smash Eu já voltei no tempo Há muito tempo, meu amigo Eu tenho conhecimento The Grand Master Flash Aê! Toque foi improvisado O tempo passou E você ficou cansado O tempo passou E eu voltei mais renovado Esquece o tempo O meu momento foi marcado Então sempre marca seu momento Aproveitar o tempo Pra ter seu conhecimento O tempo não valeu Tu tá de sacanagem Então vamos apagar A história do sabotagem Não, não apaga A história do sabotagem Que eu vou tá aqui Pra passar minha mensagem E com o tempo Aprendi com as referências O tempo vai passar Mas eu não vou perder essência O W rimou Rimou e fez acontecer E quando aconteceu Ele nunca fez careta Cê quer rimar de tempo Não tem conhecimento E chão chame de cronos Quebrei tua ampulheta Barulho pra batalha Senhoras e senhores Uma salva de palmas Pra esses MCs, família Vamo que vamo Que o corre é muito duro Esses MCs Eles trabalham o ano inteiro Pra estar aqui, mano Então temos que valorizar O corre de cada um Vamo que vamo O certo pelo certo agora Nesse exato momento Só quem gostou da gima Do MCW faz barulho Diferente quem gostou da gima Do MC Jones faz barulho Só pra confirmar W Jones Por vocês, Jones Cinco Um, quatro, três, dois, um Jurados MC Jones está na próxima Faz uma salva de palmas